A gente começa a edição aqui do jornal falando que depois que o presidente Lula vetou trechos do projeto aprovado pela Câmara e Senado que define então o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, a expectativa é grande então para a sessão do Congresso Nacional que vai analisar então os vetos. Veja na reportagem de Mônica Vieira. Há pouco mais de um mês para o recesso no Congresso Nacional, são poucas sessões até o final do ano para discutir assuntos relevantes como a votação do orçamento, da reforma tributária e a análise dos vetos ao projeto do marco temporal aprovado pela Câmara e Senado. No último dia 20, o presidente Lula vetou trechos do marco temporal, que estabeleceu a data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 para a demarcação de terras indígenas. A expectativa é que os vetos possam estar na pauta do Congresso nesta quinta-feira. A FPA, frente parlamentar da Agropecuária na Casa, tem pressa em resolver o assunto e espera que isso ocorra ainda esta semana. A expectativa é derrubar os 35 vetos do presidente Lula. A vontade soberana da população é feita pelos seus representantes no Congresso Nacional, foi a vontade da população que foi respeitada com essa importante votação, tanto na Câmara quanto no Senado, e nós vamos derrubar esses vetos. Com o veto parcial do presidente Lula, houve impacto para o setor agropecuário. De acordo com Pedro Lupion, não estabelecer um marco para a demarcação cria um problema ainda maior para o governo. Para a frente parlamentar, de acordo com o presidente da FPA, não há possibilidade de negociação. A grande verdade é que esse veto acabou não resolvendo problema nenhum. O veto acabou botando o problema no colo do governo, reconhecendo a modulação do voto do STF, fazendo com que haja necessidade de indenização prévia de terra nua e benfeitoria, coisa que o governo não tem dinheiro para fazer. Então a gente precisa derrubar esse veto e ao mesmo tempo trabalhar na PEC 132 na Câmara e na PEC 48 no Senado. Esse espaço de negociação teria que ter sido lá atrás, na época da discussão na Câmara, da discussão no Senado, a possibilidade de montar uma estratégia que atendesse a necessidade da segurança jurídica dos produtores rurais, do direito de propriedade, o respeito ao direito de propriedade e também os povos originários que têm a sua parcela de responsabilidade e que merecem ter o respeito por essa história, pela conformação do Estado brasileiro, ocupação dessas áreas tradicionais. Sem dúvida, agora a gente precisa de uma data. Além disso, ficaram pontas soltas, como por exemplo a falta de alinhamento no texto para a indenização de terras a produtores indígenas. Esses temas que foram vetados, de acordo com o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, esses vetos tratam da espinha dorsal dessa legislação. Por quê? Porque trata da segurança jurídica no que tange a demarcação de terras indígenas no país. Sem esses elementos, nós ainda estamos na subjetividade da demarcação de terras indígenas no país, ficando aí à mercê de um laudo antropológico, de uma análise subjetiva para a demarcação de terras indígenas. O Congresso, com a lei, ele trouxe uma segurança jurídica para entender, de forma objetiva, quais seriam os critérios para a demarcação. Com esses vetos, cai então essa segurança jurídica pretendida pelo Congresso Nacional. No Senado, a relação com o governo já não é mais a mesma. O senador Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso, nega uma crise. Ele evita comentar projetos aprovados que podem contrariar decisões do Supremo Tribunal Federal, como o marco temporal. Não há nenhum tipo de crise, eu considero que há, obviamente, são pontos de vista que devem ser afirmados pelo Legislativo. Nosso papel é esse, nosso papel não é de concordar inteiramente com o Poder Executivo. Isso é a essência da democracia, isso é a essência do Estado de Direito, e nós precisamos obedecer isso e nessa atuada. Quando houver medidas, sejam medidas boas para o país, nós devemos e temos a obrigação de aprová-las. Aquilo que nós consideramos que não seja bom, nós temos o dever de fazer o contraponto e, eventualmente, até rejeitar. Ter um Legislativo subjugado ao Executivo ou vice-versa é algo muito negativo, nefasto até, para o Estado de Direito e para a democracia do Brasil.